Agora feito em Resende, no Rio de Janeiro, o Kicks passa a ser vendido em quatro versões, sendo a S a opção de entrada. Saem do mercado a série especial SV Limited e a SL que vinham do México. Uma das novidades é a versão SCVT, que começou a ser fabricada no Brasil agora. Esse mesmo câmbio automático equipa a SV e a SL, simulando seis marchas, mas não há borboletas atrás do volante, nem trocas manuais na alavanca. A versão de entrada S também pode ser equipada com transmissão manual de cinco marchas. Todas as versões possuem motor 1.6, o mesmo do Kicks que vinha do México. Ele é capaz de render até 114 cv de potência. Vale lembrar que o Kicks tem apenas tração dianteira. Esse conjunto ficou muito bom no SUV, que é leve, entregando bom desempenho tanto com o câmbio manual quanto com o CVT. A suspensão filtra bem o piso e, no geral, o Kicks mostrou um carro bastante interessante. Houve mudanças nos equipamentos em relação ao carro que vinha do México. A topo de linha SL, por exemplo, ganhou maçanetas cromadas e retrovisores com rebatimento elétrico, além de manter os diferenciais que já tinha, com uma visão 360 graus. Foram agregadas agora novas cores, como o vermelho Malbec e mais quatro opções em dois tons. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho